Nasce um novo dia de um belo amanhecer Com os alunos da sétima nova Eu queria pedir aos alunos que vão se apresentar Que assim que eu terminar de se apresentar A gente deixa a posta aqui atrás do palco, por favor Então vamos para a décima segunda apresentação Com a música Minha Mãezinha Pela aluna Ismaela de terceiro 16 Mãe, eu preciso de falar de amor Eu preciso de falar da minha minha dica Eu preciso pensar que eu sou Mãezinha Eu quero dedicar esse momento a você E pedir daquele dia em que eu nasci de você O fato seja Deus porque você é minha Mãe É minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe Quero homenagear a todas as mães que estão aqui O que é presente e em especial a minha Mãe Eu acrescento essa função que está discutindo a oração de Mãe O dia não mais me esquecer Em que meu Mãe Em que meu Mãe falou assim Quanto dia terminou Eu vi mamãe Eu vi mamãe em oração Em oração Parabéns A apresentação da música Minha Mãe Minha Heroína Pelas alunas Silvana E Franço Reino Do terceiro 24 Minha Mãe Minha Heroína Minha Mãe Minha Flor de Vida Minha Mãe Minha Heroína Minha Mãe Minha Flor de Vida Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe Minha Heroína Minha Mãe Minha Flor de Vida Essa é a canção que eu fiz Essa é a canção que eu fiz pra você, mamãe Minha Heroína Minha Heroína E nela quero simplesmente dizer do meu amor E prestando-lhe uma homenagem, digo com toda sinceridade, do fundo do coração. Agora vamos para a apresentação de um grupo de dança, o Easter Dance, do aluno Francis Carlos, do terceiro 23. Apastado das pistas, se vieram com força total. Vocês vão curtir um super show de performance, coreografia e sensualidade. Com vocês, o Easter Dance, lá que o Easter Dance. Música 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 Música